Vem me buscar de novo? O pai está te esperando. Vamos rápido. Mas por quê? Você vai ver. Vamos. Mas timei, as ovelhas não podem ficar pra trás. Deixa elas aqui. O assunto é urgente. Tá. Mas elas não podem ficar sozinhas aqui. Muito bem, então. Você vai na frente e manda pra cá o primeiro servo que você encontrar. Eu fico com elas até ele chegar. Tá, tá. Tá bom. Tá bom. Vai logo, Davi. Sim. Cuida bem delas. Vai logo, Davi. Tá. Cuida bem delas. Cuida bem delas. Profeta, a comida já está na mesa. Se quiser... Não. Não vamos comer enquanto seu caçula não chegar. Agora, levanta e o unge, porque é esse quem escolhi. Profeta, é um prazer conhecê-lo. Me perdoe por não dar com as vestimentas limpas pra visita do Senhor. Não se preocupe, meu filho. O que precisava estar limpo, já está. Profeta, isso significa... O que é seu nome, rapaz? É Davi. Se ajoelhe, meu filho. O que é que está acontecendo aqui? Parece que o Davi foi o escolhido. O Que é que está acontecendo aqui? Seja consagrado a rei de Israel. E seja cheio do Espírito de Deus. Davi queria tanto ser aceito pelos seus irmãos e não sabia que já tinha sido aceito por Deus. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Amém. Amém. Vitora. Vitora. Amém. Amém.